Mais energia para o Nordeste. Há exatamente três anos, o rio São Francisco foi mais uma vez desviado e passou a correr, agora por quatro túneis, para permitir a construção da hidrelétrica de Xinguó. Com o fim das obras civis da barragem, em junho de 1994, a Chesse deu início ao enchimento do lago, de forma rápida e segura. Isso para garantir as condições ideais de utilização das estruturas da Câmara de Controle do Túnel 1 devido às velocidades da água até a 40 metros por segundo ou cerca de 140 quilômetros por hora e ainda minimizar impactos ambientais no Vale do São Francisco, abaixo de Xinguó. Para reduzir os efeitos do fechamento dos túneis sobre a população ribeirinha, a empresa tomou as providências necessárias, estimando, através de simulações, os possíveis impactos e estabelecendo parcerias com todos os órgãos federais, estaduais e municipais, além de empresas privadas e associações de classes. Foram formados grupos de trabalhos multidisciplinares para garantir o sucesso da operação. Esses grupos estudaram todas as etapas do enchimento e as providências a serem adotadas em cada situação. Os técnicos da Chesse, responsáveis pela operação, normatização e estudo das atividades ligadas aos recursos hídricos, tiveram participação efetiva nos grupos de trabalhos, estudos e acompanhamento no campo. Linígrafos e réguas foram colocados ao longo do rio, em várias cidades ajusante da barragem e no reservatório de Xinguó, para acompanhamento e controle das variações dos níveis d'água. Para viabilizar o enchimento e evitar reduções maiores do nível do rio, foi programada liberação de descargas no complexo de Paulo Afonso, de até 3 mil metros cúbicos por segundo. Finalmente, no dia 10 de junho de 1994, começou a parte crítica do enchimento do reservatório da barragem de Xinguó. Às 6 horas e 20 minutos, os quatro túneis do desvio estavam fechados, reduzindo a zero o fluxo d'água no local do aproveitamento em cerca de 6 horas e meia. Esse fato, inédito na história do Rio da Integração Nacional, propiciou aos que acompanhavam o evento imagens de grande impacto emocional. Embora o fechamento dos túneis tenha parado o rio em Xinguó, o seu leito, no trecho até Piranhas, transformou-se em profundo lago, que acolheu toda a fauna local, deixando à mostra apenas as rochas jamais vistas. As ações previamente tomadas pela Chesse, afastaram das margens e do leito do São Francisco a maioria da população. Em localidades mais próximas da barragem, sob maior influência do fechamento, como a cidade de Piranhas, em Alagoas, a cota mínima ocorreu por volta das 14 horas, quando atingiu 10 metros e 96 centímetros em relação ao nível do mar. Na cidade de Entremontes, em Alagoas, a cota mínima foi de 10 metros e 15 centímetros, e ocorreu às 7 horas do dia 11 de junho. Já no povoado de Curralinho, as águas recuaram aproximadamente 100 metros em direção ao eixo do rio, o mesmo ocorrendo em Ilha do Ferro e Bom Sucesso, no estado de Sergipe. Em Pão de Açúcar, Alagoas, o nível chegou a cair para a cota de 9 metros e 9 centímetros, provocando o estreitamento do rio e fazendo aflorar um enorme banco de areia. O fato não prejudicou a travessia entre Pão de Açúcar e o povoado de Niterói, distrito de Porto da Folha, município sergipano. Nas demais cidades e povoados do vale, abaixo de Niterói, o nível d'água não foi abaixo dos normalmente registrados, por ocasião de descargas de pequeno porte para atendimento à operação do sistema eletroenergético. Na cidade de Propiá, em Sergipe, a movimentação do leito do rio nos últimos anos e a diminuição das vazões durante 48 horas após o fechamento do túnel causaram perda de carga na captação da companhia de saneamento de Sergipe e consequente redução no abastecimento d'água em Aracaju e no complexo industrial da cidade. Quando o reservatório atingiu a cota 49 metros e 39 centímetros, conforme o programado, foi a hora de reabrir o túnel 1 para permitir a normalização do fluxo do rio. A abertura ocorreu exatamente como estava prevista, lentamente e com total segurança para a população. Por volta das 14 horas, teve início a um fenômeno tido como o mais espetacular do primeiro dia do enchimento, o galgamento e rompimento da ensecadeira de montante que resistiu por mais de uma hora à força da água. Por volta das 15 horas, a lâmina d'água iniciou o rompimento da ensecadeira que era uma verdadeira barragem de terra em enrocamento com mais de 30 metros de altura. As 16 horas, já com a ensecadeira rompida, ocorreu o nivelamento entre os recintos, completando assim o último grande evento do primeiro dia da operação enchimento. Entre os dias 10 e 16, enquanto as águas subiam de nível no reservatório, a obra não parava. Equipamentos eram montados e outros salvos na área da construção. A população continuava a ser orientada e o resgate e salvamento de animais prosseguiam normalmente. Todos estavam mobilizados para concluir a operação. Quando o reservatório ultrapassou a cota 118 metros, o São Francisco encontrou mais uma passagem. Vencia a barreira do vertedouro, passando a deslizar calmamente. Um espetáculo de rara beleza. Em Paulo Afonso, técnicos preparavam-se para aumentar a defluência do complexo tão logo o reservatório de Xinguó atingisse a cota 120 metros. Isso aconteceu após as 14 horas do dia 16, quando o túnel 1 foi fechado definitivamente, numa operação de grande expectativa. Pela primeira vez no mundo, se fazia a operação de fechamento de um túnel com 16 metros de diâmetro e ainda estrangulado através de duas comportas com cerca de 40 metros quadrados de área sob uma coluna d'água de mais de 100 metros. Aplausos, congratulações. O fechamento aconteceu como previsto. O velho Chico voltou a correr a céu aberto, livre dos túneis, mas ainda controlado pelo homem através de uma estrutura hidráulica com capacidade de vertimento de até 33 mil metros cúbicos por segundo. Aos ribeirinhos, a garantia da continuação da vida nos mesmos moldes de sempre. Aos técnicos, a certeza do dever cumprido com o mais alto padrão de qualidade. Aos nordestinos, a garantia de energia até o ano 2002. Ao país, a comprovação da força do povo nordestino e da capacitação dos técnicos da Chesf. Aos americanos, a imaginação do povo nordestino e da capacitação